E aí pessoal, todo mundo bom? Olha, já queria te pedir aqui Deixar aquele like maroto, viu? Aqui ó pessoal, queria Falar pra vocês aqui a respeito de um problema Que acontece muito aqui na nossa região O proprietário Encomendou um portão de correr Porém, não dava O tamanho Por causa desse padrão aqui Então ele bateria aqui no padrão E não abriria totalmente Para passar com a caminhonete E o portão basculante Também não dava altura Se você vir aqui, você vai observar Que ele não dá altura Primeiro por causa da área Dava A altura aqui de colocar o portão basculante E como nós lá da Quality Torres, Serralheria A gente resolve o problema, não importa como Vou mostrar aqui pra vocês como é que Nós fizemos pra resolver esse problema aqui Portão fechado O camarada vai abrir o portão Vai seguir no trilho Vai bater lá no padrão E aí, ele desvia Simples assim Simples assim Mais uma vez pra vocês Verem Simples assim E aí E aí E aí E aí E aí Então a gente resolve o problema Não importa como E ainda ganhei de brinde Uma aguinha aqui pra não deixar caiado Aqui no portão Deixe seu like É nóis aí